O cara de que você tá filmando, para com essa grama. Ah Vino, vamos fazer o que hein? Vamos fazer uma pagadinha com o Irene. Uma não, várias. Várias, como? Botar ela num poço, cheio d'água e tampar? Uma delas. É uma delas. Não, brincadeira. Rapaz, por mim a gente acordava ela primeiro. Acordar? Sem ela ver que é a gente, entendeu? Aí. Consequentemente a gente vai fazendo as pegadinhas. Isso, aí vai. Né? Então pronto. Não, pronto, pronto. Muito obrigado. Pode acessar o câmera que daqui a pouco tem. Ixi, vai. É que eu tenho o rasgado dentro. Gente, quando a gente vai gravando um passo de moto com o Cano Sport, não. Primeira pegadinha, você vai acordar aí, né? O cão. O cão sem camisa. Se direciona a câmera pra ela, a gente vai batendo no pé dela e se esconder. Que que é? Peraí, que que é? Deixa eu ir lá pra fora. Lá de fora dá pra ver? Que que é? Você já assistiu os carinhos carinhosos? Não tem aquele... Não tem aquele... Cadê ela? O que foi? Ela levantou e disse, tô me mijando. Teve um medo que tu vai pro banheiro. O que foi, mãe? O que foi? Quem foi que lhe acordou? Você. Né? Acompanhação dela. Dói ser feia, mãe? Quer que eu quero dormir. Sim, quer? Então não me deixar? Olha, é exclusivo, Irene espirrando. Vou vender essa imagem. Tem quem, compre, mãe? Né. Bom, pessoal, aí foi a primeira parte que foi acordando a Irene. A segunda parte, liguei pra ela. Depois, depois de uns 20 minutos que ela acordou, aí eu fui lá pra área e liguei pro celular dela, que ela tava lá no quarto assistindo. Aí eu falei, Dona Irene, aqui é Rogério, da Amazonas, e eu queria trazer todos vocês pra um evento que vai acontecer aqui. Inventei, né? Só que a inteligência do Keké fez o favor de não gravar a primeira parte do trote. Aí eu falei que ia desligar, e liguei novamente, e vai ter a sequência aí pra vocês gravada. Caixa do Mensagem. Alô, é Dona Irene? É. O Dona Irene aqui é o Rogério, né, que ligou agora há pouco. Sim. Os meninos estão por aí? Não, não. Já está em casa. Pronto, avisa. Então avisa pra eles que a viagem está marcada pra agosto, né? Sim. Pronto, eu quero trazer aqui as senhoras, o Zuzu e os dois meninos. O Keké e o... E o Jete, né, Jete? Deve ser nojenta. Quem foi? Agora o que foi? Ela se tocou, né? Pronto, tá agora. Então eu recebo você. Passar o trote? Passar o trote, ela tá lá. Vamos fazer o seguinte. Como? Ligou pro celular, aí a gente espera um pedacinho, você liga pra casa. Pronto. Vamos sair daqui? Vamos lá pra Rosane. Bora. Pronto, eu já passei o trote, ela não caiu, então eu vou fazer outra volta. Isso aqui é pra tentar, né? Oi, Liliane. Passa aí pra Dona Irene. Deus é... Não diga que a gente... Não diga que a gente não. É. Pronto, ela tá gravando. Irene? É. Alô? Irene? Oi. Olá. Passa a câmera. Opa. Oi. Alô? Dio. É blando Irene. É que é chanado. O que foi? O que foi, ó? É que é chanado. Não, deixa que é chanado. Irene? Oi? Deixa brincadeira. É. Chucura. Chucura. Também eu vou passar mais trote pra senhora, não. Hein? Eu vou passar mais trote pra senhora também, não. É, não é pra passar, não, que eu conheço. Assim é, tá massa. Gracinha. Pois tá. Dê um alô pra pessoas que estão assistindo. Alô pra quem tá assistindo. Aí, conta em alguma coisa engraçada agora. O que é a coisa engraçada? Pronto, foi muito engraçado. Obrigado. Tchau. O porra foi escaiado. Tchau. 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 Tchau.